Queen's Park Swizzle, esse que é um drink que ele nasceu como uma adaptação do Daikiri, mas que ele é na verdade muito mais parecido com o Mojito. Geralmente quem curte o Mojito gosta muito do Queen's Park Swizzle. Esse que é um drink que além de trazer uma refrescância muito legal, ele ainda traz uma complexidade de sabor no amargo, no aromático herbal que ele tem. É esse o drink que eu vou te apresentar hoje, logo depois da vinheta. Pois é, chegou o dia que a gente vai aprender o Queen's Park Swizzle aqui no canal. Esse que é um drink que parece muito, um drink tique, mas ele não é. Apesar de tanto a aparência dele parecer de um drink tique, mas também alguns ingredientes como é o caso do rum dourado aqui que a gente vai utilizar nesse drink. Esse é um drink muito legal, eu sei que você vai gostar muito, porque além de ser refrescante, ter esse toque mentolado, ele ainda tem uma profundidade de sabor no amarguinho dele que é show de bola. Bom, esse é um drink que foi criado lá no início do século XX, num bar de um hotel, lá em Trindade, na Espanha. É muito interessante que tem muitos drinks que se tornaram grandes clássicos, que foram criados em bares de hotel. Eu recentemente postei um vídeo aqui do Jungle Bird, você pode acessar clicando no card aqui em cima. Esse drink também foi criado no bar de um hotel. Por que é tão comum assim os bares de hotéis terem drinks, terem autorais tão bem trabalhados, que acabam se tornando clássicos, se tornando famosos pelo menos? É porque os bares de hotel geralmente são lugares muito frequentados, são lugares com um movimento de pessoas muito grande. Afinal, é o bar oficial do saguão de um hotel, onde pessoas diferentes ficam hospedadas em situações diferentes. Há uma rotatividade, essas pessoas estão sempre descendo para o bar do hotel. Então, esse tipo de bar recebe muitas pessoas diferentes, muitas pessoas de outras culturas, às vezes de outros países, dependendo do hotel de onde ele vem. Esse é um drink que foi criado no Queen's Park, um grande hotel lá da Espanha, e esse é o drink oficial desse bar. Pois é, esse drink acabou ficando muito popular, acabou ficando muito famoso, principalmente ali por volta da década de 40, principalmente em uma época em que rolou um comentário que se tornou muito popular sobre esse drink aqui. Eu te falei que esse drink, ele não é um tique, né? Não é um drink da coquetelaria tique, mas ele parece muito. Ele tem alguns ingredientes, ele tem uma aparência que lembra muito a coquetelaria tique. E aí, o trader Vicky, talvez a personalidade mais importante de toda a coquetelaria tique, fez um comentário sobre esse drink. Ele chamou o Queen's Park Suizzle da forma mais deliciosa de anestesia administrada hoje em dia. E antes da gente começar a preparar aqui o Queen's Park Suizzle, você pode me seguir no Instagram, que está aparecendo aí na tela, onde eu produzo um conteúdo muito legal e exclusivo para as redes ali no formato vertical. Então, vai lá conhecer esse meu conteúdo, que é diferente desse que eu posto aqui, e também é bem legal. O principal ingrediente que a gente vai precisar aqui para esse coquetel é o rum envelhecido, o rum dourado, certo? Então, esse é o rum diferente do mojito, que a gente utiliza o rum branco. Aqui a gente vai utilizar o dourado reposado. Vamos utilizar também xarope de açúcar demerara, específico, né? Xarope de açúcar demerara é a mesma coisa que um xarope de açúcar comum, porém, usando o açúcar demerara. Você pode fazer utilizando duas partes do açúcar para uma parte de água, aquece ali ou bate no liquidificador por uns 5 minutos e você vai ter um belíssimo xarope demerara, beleza? Também vamos utilizar aqui suco de limão. Eu estou utilizando limão tai chi, limão siciliano também funciona bem para essa receita. Por último, mas não menos importante, vamos utilizar aqui também bitter aromático, angostura ou nib bitter. E claro, também vamos utilizar aqui hortelã, né? Tinha esquecido desse ingrediente que vai ser bastante importante. Show! Vamos para a nossa receita. Para começar, vamos pegar aqui um copo, porque esse é um drink montado. Dá para chamar ele de montado, mas a gente chama essa categoria de coquetel aqui de suizal, que é a técnica que é empregada aqui na hora de misturar esse drink. Você vai entender. Vem comigo aqui. Vamos começar pelos ingredientes, vamos começar pelo nosso rum reposado. Vão ser, então, 60 ml. Show! Esse rum aqui da Weber House, ele é super aromático, cara. Estou sentindo o aroma dele aqui de longe. Mais oito folhas de hortelã. Nem contei. Folha de hortelã, a gente não precisa contar. A gente pega uma bolotona, assim, um montão, assim, e chuta para cima. Sempre pega mais do que você acha que vai precisar. Hortelã, é difícil você errar para mais. É difícil você colocar tanta hortelã que vai estragar seu drink. Pode deixar o seu drink bem rico, bem cheio de folha. Não tem problema. Erra para mais. Suco de limão, eu vou utilizar 22 ml. Maravilha. E o xarope de açúcar, a gente já pode adicionar também. Vão ser 15 ml, nosso xarope de açúcar demerara. O que a gente vai fazer agora é pegar o nosso macerador. Se você tiver uma colher bailarina com disco, já vai servir para você macerar aqui de forma mais delicada. A gente não quer triturar esse hortelã. A gente quer só quebrar as fibras dele. Então, delicadamente, a gente vai apertar aqui esse hortelã. O que vai fazer com que o óleo da hortelã se espalhe pela bebida, né? E aí, depois de umas leves mexidas, você não vai exagerar aqui nessa parte. A gente vai pegar uma colher bailarina e vamos começar a esfregar essa hortelã pelo copo. A gente vai subir aqui as folhas de hortelã. A gente já vai soltando elas, soltando uma da outra. E a gente quer espalhar os óleos das folhas de hortelã pelo copo, fazendo todo o drink ficar bem aromatizado com elas. Show! Tem pessoas que preferem macerar só o rum com a hortelã primeiro e espalhar pelo copo. Você adicionando o açúcar, você já deixa essa mistura mais densa. É mais fácil desses óleos se espalharem, se prenderem pelo copo. Eu prefiro fazer dessa forma. A diferença não vai ser grande coisa, não. Tá? Faça da forma como for mais confortável para a tua operação de trabalho aí, para a sua forma de fazer drink. E agora que a gente já colocou aqui todos os ingredientes, já pré-misturou eles, a gente vai colocar gelo britado. E o gelo britado é muito importante para essa receita, senão o suízo não vai funcionar bem. A técnica de mistura não vai funcionar bem. A gente vai colocar gelo aqui, mais ou menos, até um pouco acima da metade do copo. Vamos lá. Mais um pouco aqui. Show! Então a gente tem aqui gelo até passar um pouco da metade do copo. É isso que a gente quer. Eu vou adicionar a minha colher bailarina aqui, até lá embaixo. E essa técnica, tradicionalmente, não é feita com colher bailarina. Tradicionalmente, ela foi criada com suízo stick. É uma espécie de ferramenta para bartender, que é um galho, uma vareta, que ela tem uma ponta com várias pontas, numa das extremidades. E isso vai ajudar você a fazer esse movimento aqui. A gente vai colocar a colher lá embaixo e vai girar ela entre nossas mãos, de sua forma. Essa é a técnica do suízo. Ela vai gerar bastante atrito entre o líquido e o gelo, deixando o líquido bem gelado, bem refrescante, né? Para esse drink aqui. E também vai aumentar bastante a diluição. A ideia é que esse drink seja bem diluído mesmo. Por isso a gente está utilizando o gelo em minicubos, né? Ou o gelo britado. E eu sei, você vai abrir aí o Google, você vai procurar, e você não vai encontrar suízo stick em lugar nenhum, porque é muito difícil de encontrar. Muito difícil. Mas não tem grandes diferenças de você fazer com uma boa bailarina. Uma bailarina que seja longa o suficiente para você chegar até o fundo do copo e possa ir girando ela de baixo para cima várias vezes. Isso vai fazer com que o seu drink fique na temperatura de diluição certa, assim como o suízo stick também deixaria. E apesar de você não vai conseguir encontrar suízo stick em lugar nenhum, colher e bailarina, eu sei onde você pode encontrar com facilidade e com uma bela de uma diversidade, que é na Bartender Store. Pois é, na Bartender Store você vai encontrar a maior variedade de utensílios diferentes para bartenders, copos, taças, e até alguns insumos que a gente tem dificuldade de encontrar em lojas por aí, você vai achar tudo lá na Bartender Store, que é a maior loja de coquetelaria e produtos para bartender do Brasil. Eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas por aí, você não precisa de utensílio profissional exato para você poder fazer um bom drink, mas pô, eles ajudam-me bastante. Você tendo os utensílios certos, você consegue atingir os detalhes do coquetel e deixar ele do jeito que ele precisa estar de verdade para você aproveitar toda essa experiência. Então acessa lá a Bartender Store, utilize o meu cupom TATO5 para você ter ainda mais desconto na sua compra e ainda apoiar o meu trabalho. Vai lá na Bartender Store que vale a pena. E voltando para o nosso drink aqui, o que a gente vai fazer é o suízo, né? A gente vai mexer esse drink subindo a nossa colher e girando ela entre os nossos dedos, entre as nossas mãos. Maravilha! Depois que a gente faz isso, já dá para perceber que o nível do gelo aqui desceu bastante, né? Vamos completar esse copo com gelo. Vamos lá. Talvez nesse ponto aqui você já esteja entendendo porque o Trader Vic falou que esse drink aqui é uma forma deliciosa de anestesia, né? Você vê que aqui a gente não tem ingredientes diluentes, a gente tem apenas aqui rum, suco de limão, xarope de açúcar. Então esse drink é realmente bem forte, bem intenso. Ele lembra muito realmente um Daiquiri, afinal são os mesmos ingredientes, porém utilizando mais a hortelã e trocando o rum por um rum envelhecido. Porém eu sempre acho esse drink muito mais parecido com o mojito. O paladar vai agradar muito a galera que gosta de mojito por causa do hortelã mesmo aqui, né? E porque esse é um drink longo, vai ser um drink mais refrescante, né? O próprio Daiquiri, você não serve um Daiquiri com gelo, né? Então ele não tem uma diluição muito grande ali. Você encheu o copo até em cima, agora a gente vai fazer uma boa mexida, mais uma mexida, isso mesmo. A gente quer que esse gelo se integre melhor à bebida. Você vai ver que ele vai assentando e quando ele assentar, a gente vai adicionar mais gelo e deixar esse copo sempre cheiaço de gelo gritar. Esse é o momento de você ir aproveitando e puxando essas folhas de hortelã que estão presas lá no fundo do copo e trazendo elas pro alto. Isso vai deixar o seu drink mais bonito, uma apresentação melhor. Beleza. Percebi que o gelo não tá mais baixando, completa de novo. Agora que a gente já assentou o gelo, já encheu esse copo de gelo, a gente vem pro bitter aromático. E aqui tá o pulo do gato. Essa receita, ela pode ser feita com o bitter colocado lá no começo, junto com os outros ingredientes, misturados, o que fica bem legal também, deixa o sabor mais equilibrado do coquetel. Mas hoje a gente vai priorizar aqui a apresentação, o aspecto desse drink. Eu vou jogar o bitter por cima aqui, deixar ele tingir esse gelo e a parte de cima do coquetel, fazendo ele ficar com um degradê bem bonito, bem apresentável. Esse drink aqui, ele chama os olhos. Vai ver. A quantidade correta aqui de bitter aromático são dois dashes. Eu vou colocar um pouco mais, porque eu quero esse drink bem tingido, bem bonitão e bem aromático também. Mas saiba que se você quiser beber a versão original, dois dashes misturados lá na base do drink, já vai funcionar. Então, bora colocar esse bitter aqui. Olha que coisa bonita isso aqui. Agora eu vou dar só uma mexida aqui, uma cutucada nesse gelo, que eu quero que o bitter desça um pouco ali para as primeiras partes do coquetel. Maravilha. Olha que coisa linda, cara. E feito isso, a gente pode finalizar o nosso coquetel e vai ser com um bom ramo de hortelã. É isso mesmo. Esse drink lembra um drink da coquetelaria Tic, exatamente, por causa desse tipo de característica, espalhafatoso. E a gente vai utilizar realmente muita hortelã para a gente poder fazer isso parecer ainda mais refrescante. Vamos enfiando aqui. Show! E nesse drink, apenas nesse aqui, eu vou te dar um boi da gente poder utilizar um canudo aqui. Como ele é todo com gelo britado, talvez dificulte um pouco consumir ele ali, encostando a boca no copo. Então, utiliza um canudo reutilizável aí, um canudo que não seja longo demais, para mesmo quando você utilizar ele, você conseguir sentir os aromas do coquetel e está pronto. Esse é o seu Queen's Park Suiza. Olha que drink bonito, olha que drink chamativo, cara. Esse é um drink super refrescante, um drink que, pô, vale a pena você testar aí, de verdade. Vamos provar. Vamos nessa. Cara, isso aqui é muito bom. Ele é bem forte, ele é bem intenso, porém, ao mesmo tempo, ele é super palatável. O sabor do álcool aqui não incomoda, não agride o paladar exatamente por causa da temperatura que ele está. Usando esse tipo de gelo aqui, você deixa o seu drink super gelado e aí facilita na hora de você consumir, né? Os sabores ficam mais suavizados no paladar. Pô, esse aqui, dos drinks refrescantes, eu vou te falar que esse está no meu top 3 com certeza. E eu espero que você tenha gostado do Queen's Park Suiza. Um drink que, para ficar melhor que isso, é só você dando like nesse vídeo aqui, né? Se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação aqui embaixo. Quando você clica no sininho, você vai ser avisado toda vez que eu solto o vídeo por aqui. Eu tenho certeza que já teve vez de eu soltar vídeo e você só vai ver dias depois, porque às vezes o YouTube não avisa mesmo. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal e considere se tornar um membro aqui do canal. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo, você vai conhecer as vantagens de se tornar um membro aqui no canal e se tornar mais próximo aqui de mim. E ainda ajudar muito o meu trabalho, é lógico. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e se você gostou desse drink aqui, provavelmente você vai gostar também desse aqui, o Mai Tai. Nesse vídeo, eu falo para você um pouco sobre a coquetelaria Tiki, sobre a história dela e por que ela é tão importante. E ainda te dou uns toques sobre como fazer um coquetel da família Tiki. Então, vai lá, vai conhecer um pouco da história, conhecer um pouco do Trader Vic e eu vejo você então no próximo vídeo. Tchau, tchau.